Mais um vídeo aqui do canal só autos e utilitários, sejam muito bem-vindos. Se você é nova ou novo por aqui, já vou pedir para você se inscrever no canal. Se gostar do conteúdo, se gostar dos anúncios, já capricha no like, deixa seu joinha aqui no vídeo que ajuda bastante aqui o canal a crescer. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal. E no vídeo de hoje eu estou trazendo alguns carros populares com preços a partir de R$ 9.000. Eu dei uma boa garimpada em alguns sites de anúncios de carro e eu trouxe para vocês algumas opções como o Fiat Uno, o Fiat Palio, o Chevrolet Celta e também o Ford Fiesta. Tá legal? Fique até o final desse vídeo que você vai saber qual que é o modelo, qual que é o ano. E se está valendo aí a pena a compra desse carro. E me conta aqui também nos comentários de qual cidade que você está assistindo aí os nossos vídeos para a gente estar interagindo. E lógico, se você quiser, deixe sua sugestão. Qual carro que você quer ver aqui no canal? Pode comentar aqui embaixo que eu vou dar uma olhadinha e aí no próximo vídeo eu trago o carro que você comentou, tá bom? Então é isso aí pessoal, sem mais delongas, pode soltar a vinheta. É isso aí meus amigos, vamos lá. Começando aí com a nossa primeira opção, é um Fiat Uno. Ele é de Brasília, Distrito Federal. Motor é 1.0 MPI mili, modelo ELX. Ele é 8 válvulas a gasolina e 2 portas. O ano e o modelo 1995. Ele conta aí com 327 mil quilômetros rodados, tá? Já está um pouquinho rodado aí esse Uno. Ele é a gasolina, o final da placa dele é o número 5. Ele vem na cor azul, um azul um pouco mais escuro. Vendedor informa que aceita a troca e também informa que o IPVA e o licenciamento já estão pagos, ok? Esse Uno aí tem alguns opcionais, tá? Como alarme, ar quente, limpador traseiro, rádio, travas e vidros elétricos, encosto de cabeça traseiro e também desembaçador traseiro. Segundo a descrição aqui do vendedor, esse Uno aí está na promoção para vender, tá? É um carro com uma pintura nova, estofado novo, motor, suspensão, mecânica, tudo novo, tá? Foi feito recentemente. Carro muito bem conservado, é só pegar e andar. O Luiz deixou o contato dele do WhatsApp aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? O Luiz aí está pedindo apenas 12 mil reais nesse Fiat Uno ano 1995 na cor azul. Lembrando, pessoal, se você ficou interessado nesse carro, nesse Uno ou nos próximos carros que eu vou estar anunciando aqui ao longo do vídeo, é só clicar no link que eu vou disponibilizar na descrição do vídeo. Desce a barra de rolagem aí do seu computador, do seu celular, do seu tablet, do seu notebook e clica no link que mais lhe interessou. Você vai ser direcionado automaticamente aí para a página do anúncio e lá vai ter o telefone, e-mail e o contato aí diretamente com o vendedor, tá bom? Fica muito mais fácil para vocês entrarem em contato aí com o vendedor do carro, tá bom? Então vamos lá. Segunda opção é um Fiat Uno também. O motor dele é 1.0 MPI Mili Fire 8 válvulas, tá? Ele já é flex, é uma versão mais atualizada. Ele é duas portas, está localizado em Florianópolis, Santa Catarina. O anúncio modelo dele é 2008, ele conta aí com 185 mil quilômetros rodados. Conforme eu falei, ele é flex, né? Aceita tanto gasolina quanto álcool. O final da placa dele é o número 5. Ele vem também na cor azul, um azul também com um tom mais escuro. Vendedor aceita a troca e PVA 2003 já está pago e também já está licenciado, tá legal? Então, ele é 1.0, tá? Esse Uno Mili. Na descrição, a vendedora Daniela não colocou nenhum opcional desse uninho. Então, acredito aí que seja uma versão um pouco mais básica, tá? Porém, está muito abaixo da tabela FIP. A tabela FIP desse Uno está saindo R$ 15.200,00. E a vendedora lá de Florianópolis está pedindo aí apenas R$ 11.000,00 nesse Fiat Uno ano 2008 na cor azul. Boa oportunidade para você que é de Floripa e região. Não pode perder essa grande oportunidade. Clica no link e fale já com a vendedora. Quem sabe aí você não consegue comprar esse uninho aí por apenas R$ 11.000,00. Tá legal? Vamos agora mudar. Vamos agora para o Chevrolet Celta. Esse Celtinha, ele é 1.0, motor MPFI, 8 válvulas, a gasolina. Ele é duas portas. Está localizado na cidade de Santos, litoral de São Paulo. Ano e modelo desse Celta 2002. Ele tem 120 mil quilômetros rodados. A gasolina. O final da placa dele é o número zero. Ele vem na cor preta. Tá legal? E o vendedor está aceitando troca. No anúncio aqui, ele informa que esse Celta, ele tem CD player com DVD, desse embaçador traseiro, rádio e travas elétricas. O vendedor está pedindo apenas R$ 12.000,00 nesse Celtinha ano 2002 na cor preta. Vamos agora para mais uma opção. É um Chevrolet Celta também, tá? Ele é 1.0. Está localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Motor dele é MPFI, 8 válvulas, a gasolina. E ele também é duas portas, tá? Ano e modelo 2001. Ele tem 253 mil quilômetros rodados. A gasolina. O final da placa dele é o número zero. Ele vem na cor branca com o para-choque na cor do veículo, tá? O vendedor está informando que aceita a troca e esse Celtinha aí já está licenciado e com o IPVA 2023 pagou, tá bom? Ele tem alarme, vidros e travas elétricas, ar quente, desembaçador traseiro, direção hidráulica e ar condicionado. Se prepare para o valor desse Celta. Apenas R$ 9.000,00. É isso aí. O Afonso lá de BH, Minas Gerais, está pedindo apenas R$ 9.000,00 nesse Celta ano 2001. Boa oportunidade também para você que é de BH ou região. Entre em contato aí com o Afonso. O link vai estar aqui na descrição. Clica. Vai ter lá no site o telefone dele, o celular e também o e-mail. Entre em contato e quem sabe você não consegue comprar esse Celta aí. R$ 9.000,00. Que oportunidade incrível, hein? É isso aí. Vamos agora mudar. Vamos para o Ford Fiesta. Esse Ford Fiesta é de carroceria sedã, tá? Está localizado aí no Rio de Janeiro. Motor 1.6 MPI. Oito válvulas. Ele já é flex. Quatro portas. Ano modelo 2006. Ele tem 175 mil quilômetros rodados. Final da placa é o número zero. Ele vem na cor prata. E IPVA e licenciamento já estão pagos, tá legal? Na descrição, o vendedor informa que esse veículo está em perfeito funcionamento. Documentação em dia, tá? E ele aceita propostas. Esse Ford Fiesta sedã, ele tem airbag, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, alarme, ar-quente, direção hidráulica e desembaçador traseiro. O Aerion aí do Rio de Janeiro está pedindo apenas 13 mil reais nesse Ford Fiesta sedã do ano de 2006. Mais uma opção, Ford Fiesta. Esse também é sedã. Está localizado aí em Campinas, interior de São Paulo. Porém, o motor dele é 1.0. A versão é o Personal IT. Ele é oito válvulas a gasolina e quatro portas, tá? O ano dele é 2005. Ele conta aí com 168 mil quilômetros rodados. Final da placa é o número 1. Ele vem na cor prata com para-choque na cor do veículo. E o vendedor está aceitando troca nesse Ford Fiesta, tá bom? Ele está localizado aí na loja Brother Veículos lá em Campinas. E o pessoal está pedindo apenas 15 mil reais, tá legal? Ficou interessado? Clica no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. E faça um bom negócio. Agora vamos mudar. Vamos para a nossa penúltima opção e mudar a opção dos carros também. Esse é agora um Fiat Palio. Está localizado aí na cidade do Rio de Janeiro. Ele é motor 1.0 MPI Fire, modelo ELX. 16 válvulas a gasolina, porém tem quatro portas, tá? O ano dele é 2002. Ele conta aí com 200 mil quilômetros rodados. Combustível a gasolina. Final da placa dele é o número 4. Ele vem na cor vinho. E o vendedor está aceitando troca também, tá? E PVA e o licenciamento já estão quitados. Na descrição, o vendedor informa que esse palio está em ótimas condições. Trocou todas as peças novas. Reformou a suspensão. Trocou óleo. Pensor de rotação. O rádio é Bluetooth. E trocou também o escapamento e o coxim e radiador, tá? Esse palio tem alarme, ar quente, ar condicionado, vidros e travas elétricas. O Gabriel aí do Rio de Janeiro está pedindo apenas 13 mil reais nesse Fiat Palio ano 2002. Agora sim, vamos com a nossa última opção. É um Fiat Palio também, porém o motor dele é 1.3 MPI Fire versão modelo ELX. 16 válvulas, quatro portas a gasolina. Ele está localizado na cidade de Curitiba, no Paraná. O ano e o modelo dele é 2002. Ele conta aí com 212 mil quilômetros rodados. O final da placa dele é o número 4. Ele vem na cor branca com para-choque também na cor do veículo, tá? O vendedor aqui não colocou nenhum opcional, tá? Desse palio. Então eu também acredito que aí seja uma versão um pouco mais básica. Porém ele está um pouco abaixo aí da tabela FIP. A tabela FIP desse Palio está saindo 12 mil e 600 reais e o vendedor está pedindo apenas 10 mil reais. É isso aí. Você que é de Curitiba, no Paraná ou região, não pode perder essa grande oportunidade. Fiat Palio ano 2002 com 212 mil quilômetros rodados por apenas 10 mil reais. Clica no link na descrição do vídeo e faça um bom negócio, tá bom? Então é isso aí, meus amigos. Essas foram todas as opções que eu trouxe aí para vocês dos carros populares com preços a partir de 9 mil reais. Se você gostou, já deixa seu joinha aqui no vídeo, capricha no like que ajuda bastante aqui o canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito, tá? E lógico, não se esqueça de ativar aí o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!